Um dia, com a gente, e olha só o que aconteceu Dessa vez fomos pra um par, cheguei lá bem animado E já fomos pro primeiro brinquedo Eu já estava cansado, porque a subida Cansa muito, a Manu e a Lorena já estavam na fila E olha só esse brinquedo Gente, na hora que eu vi isso, eu quase desisti de ir Foram 30 minutos na fila Sim, ó Tô passando mal, velho Tô passando mal? Não Lorena não deixou Eu desisti de ir no brinquedo Então lá fui eu, fiquei nessa boia bem aí E olha o que ela falou Então eu segurei na mão de Deus E fui na fé, aleloia Segura nas mãos de Deus Eu estava de boa, olha só a minha cara De felicidade, quase quebrei a perna Mas tudo bem, e depois inventei De ir na tirolesa, já estávamos colocando Todo o equipamento, e olha onde A gente tinha que subir, eu acho que eram umas 300 escadas Mas vamos na fé, e eu nem sabia que era tão alto Quando chegamos lá, olha só a altura Desse negócio, o Gabriel desistiu de ir E a Lorena e a Manu me convenceram aí Eu já estava sem coragem de ir nesse negócio Mas lá fui eu Pins Pins